Ai, caraca, ai, cadê? Cadê o carnificina? Ah, beleza, eu acho que ele não veio junto comigo, não Que porcaria, do Meca 47, qualquer coisa pega minha marreta Que bagulho doido mesmo, caraca Meu Deus, eu vou ter que aqui Tá, eu acho que essa aqui é a casa do Venom Eu acho que essa aqui é a casa do Venom Eu acho que é mesmo, entendeu? Tem até uma caveira aqui Ei! Ai, caraca, eu tô com medo Oi Oi, oi, oi Venom, oi se Venom O que você quer entre nós? É que é o seguinte, Venom, deixa eu entrar, não merece arma pra mim, não, que eu sou inocente Tá bom, fala, qual é a boa, Jerry? Então Venom... Ixi Venom, né? O carnificina... Por que você fala assim? Assim como? É a voz dele, amor. Assim como? Nada, continua. Tá, olha, é o seguinte. O carnificina invadiu a minha toca com os seus servos. Eu acho que ele criou uma gangue. Ele criou meio que um exército de carnificinazinhos. Carnificatos. E aí eles invadiram a minha toca e devoraram todos os meus queijos. Eu só consegui salvar os três queijos mágicos. Mas as joias... As joias não. Os queijos do infinito ainda estão lá. Ah, os queijos do infinito? Como assim, Jerry? Nós conhecemos as joias do infinito. Os queijos do infinito? Você conhece isso, amor? Não, eu nunca ouvi falar disso. Não sabia que isso existia. Os queijos do infinito foram criados na criação do ratoverso. Eram... Eram alguns queijos. Tinha o queijo do poder, o queijo do tempo, o queijo do espaço, o queijo do poder e vários outros. Eu... Eu consegui salvar três queijos do infinito, mas ainda os outros ainda estavam lá. Na sua toca? É! Na minha toca tem mais um, eu acho. Mas, ah... Esparado pelo mundo, ainda tem outros com outros ratos sagrados e outros ratos guerreiros, entende? Que são os guardiões dos queijos do infinito. Caraca! Aqui no nosso mundo, as joias do infinito... É... É tudo igual! Meu Deus! Eu nunca imaginaria que no mundo dos ratos teria o mesmo! Mas... Jerry, o que que você quer que eu faça? Como eu posso lhe ajudar? É! Eu preciso da sua ajuda! O carnificina que invadiu! O rato-nificina! Ah! Olha! O carnificina aqui é o meu... vilão! Mas... Eu não sei se seria legal eu interferir no mundo dos ratos! Eu também, amor! Eu acho que não seria tão interessante assim a gente envolver nisso, hein? Ah! Olha! Eu... Eu estou com pena do Jerry, mas... Eu não sei o que é certo se fazer! Ele vive em um mundo completamente diferente do nosso! Não sei se o ideal seria interferi-lo! Eu acho que ele precisa da nossa ajuda, sim! Mas... Como nós poderíamos fazer para interferir no mundo dele indiretamente? Sem afetar totalmente o mundo dos ratos? Você tem alguma ideia, Jerry? Olha! Tem... Tem como a gente fazer o seguinte... Você, Venom! Ou você, X-Venom! Tem como vocês entrarem dentro da minha cabeça? Para me controlar? Para, tipo... Vocês podem ser... Eu posso ser um hospedeiro, entendeu? Oh! Faz muito tempo que nós alcançamos a nossa independência! Nós não precisamos mais de hospedeiros! Eu nem sei se eu consigo mais me hospedarem em algum ser vivo! Olha... Eu também não consigo! Eu não consigo mais, eu acho! Faz tanto tempo! Só tem uma forma! De nós descobrirmos! Oh! Eu não sei! Mas... É uma boa ideia! Assim, ninguém saberia que... Eu estaria com você! É! A não ser que eu me transformasse, né? É verdade! Amor! Oi! Eu estou com saudades de me hospedar em alguém! E poder salvar o mundo! Mesmo que não seja o nosso mundo! Eu salvando o ratoverso! Já seria algo grande! É! E... Depois de tudo isso, eu poderia ir fornecer queijos infinitos, sabe? Ah! É uma... Oh! É uma boa ideia! Queijos pra sempre! A gente não vai precisar comprar mais queijos! Mas a gente é carnívoro! A gente gosta de carne! Não de queijo! Às vezes eu como um queijo com carne! Ah! Ah! Sério, meu amor? Sério? Eu não sabia! Eu achei que nós só comeríamos carne! O resto da vida e cérebros e cabeças e crânios e fígados e pulmões e pâncreas! Ah! É porque depois da nossa independência eu comecei a... Ah, meu Deus! A experimentar coisas novas! Só falta você querer se transformar em uma daquelas feministas veganas! Não! Não é pra tanto também! Ah! Vai! Vai! Vamos! E aí? Vamos! Eu acho uma ótima ideia! Tá! Obrigado pelo apoio, Chivino! Mas eu preciso do seu apoio também, Vino! Olha! Não tem nada a gente perder! Eu com a minha super AK-47! Calma, deixa eu carregá-la! Pão! 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 Haha! A gente pode salvar o ratoverso dos ratos do mal! Entendeu? A gente pode salvar todos os queijos da podridão e todos eles vão ficar suculentos! E os queijos do infinito! Mas, Jerry, já que você disse que o ratoverso é tudo igual ao nosso universo... Quer dizer, você não disse, mas eu cheguei a essa conclusão! Aonde estão os super ratos heróis? É, isso é uma questão estranha! Os super ratos heróis! Eu não sei aonde eles estão! Faz tempo que ninguém ouve falar deles! Parece que eles estão aposentados! Mas eu fiquei sabendo de um ser superior! Um rato super poderoso! Que está vindo nos atacar! Oh, meu Deus! Parece que eu já ouvi falar sobre algo parecido antes! Só que no nosso mundo! É, pode ter sido! Mas, então, Vino, você vai poder me ajudar? Tá bom! Calma! Vamos para o meu quarto! Aonde eu vou poder fazer o ritual da hospidação! Suma! Me siga! Tá bom! Venha, amor! Já vou, já vou! Vamos, vamos! Pode ir! Pode ficar! Caraca! Eu agradeço mil vezes pela sua ajuda e pelo seu conforto, Vino! Caraca! Ele passa pelo... Tá! Aqui! Venha! Vamos nos juntar pelo poder da sinhose! Ah! Caraca! Eu sinto o poder nas minhas veram veias! Ah! Ah! Deu certo! Deu certo! Eu te vi, Anos! Ai, eu estou muito feliz que deu certo! Vamos, então, que você tenha muita sorte na sua missão! Vai lá! Se Deus quiser! Nós não acreditamos em Deus, garoto! Ah! O Vino está falhando em minha cabeça! Ah! Eu acredito! Então vai embora! Ah! Que porcaria! Tá! Agora vamos salvar o ratoverso! Vamos indo, Vino! Vamos nessa! Quero salvar o ratoverso! E devorar crânio de ratoverso! E devorar crânio de ratos! Eu tenho que carregar a minha arma! Toma! Toma ferro, ladrão! Seus vagarões! Toma! 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 Ai meu Deus! Ah! Toma! 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 Eu sou brabo! Eu sou brabo! Eu sou brabo! Toma! 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 Conseguei derrotar todos os seus súditos carnificia na mãe! Eu não acredito que você derrotou todos os meus súditos! É! E eu sou o Jerry Venom agora! E eu vou te derrotar! Eu vou arrancar até as suas últimas tripas! Não! 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 Então sai correndo da minha toca! Sai da minha toca! Vai! Vaza! 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 Tá bom! Tá bom! Tchau! Eu não consigo sair daqui! Pera! Além de tudo, me dá idiota! Ponto! Ah! Conseguimos derrotá-los, Jerry! Vai embora! Vai embora! Beleza! Ai, ai! Agora tem minha casa de novo! Ei, garoto! Ei, garoto! Caraca! Homem! Meu Deus! Rato de ferro! E ratoranha! Miranha, rapaz! Miranha! Olha só! Nós precisamos da sua ajuda! Por que rato de ferro? Ai, tem alguma coisa acontecendo no nosso universo! É verdade! É verdade! A gente precisa de você! Será que você pode vir? Ih! Vocês precisam do Jerry? Ou do Jerry Venom? Do Jerry Venom! Do Jerry Venom! Do Jerry Venom! Do Jerry Venom! Do Jerry Venom é melhor! Você está disposto a ajudar, Venom? Sim! Vamos com tudo! Tá! Eu e o Jerry Venom estamos de acordo! Mas qual é a ameaça? Então! O Ratanos está vindo para a terra! Ratanos? Nós precisamos derrotá-lo! Sim! Sim! Tá! Vamos derrotá-lo então! E a gente vai ter que aproveitar e recuperar os queijos do infinito! Isso mesmo! E olha! Ele está vindo atrás dos queijos do infinito! Então é melhor protegê-los! A gente precisa andar logo, gente! Vamos parar de conversar! Olha! Cada um de vocês! Toma conta desse! Eu tomo conta desse! Cadê? Toma! Você é muito guloso! Me dá um! Beleza! Peguei! Tá, gente! Eu acho que assim fica mais separado e mais difícil do Ratanos pegar! Agora vamos derrotá-lo! Isso! Vamos! Isso é o Ratanverso!